Nós temos um plano de ações com várias medidas para remediar essa situação. O que nós queremos fazer no curto prazo é assegurar que nós cumprimos com as nossas regras a todos os níveis. E assegurar também que as nossas tropas, nossos capacetes azuis têm um treinamento, um destramento adequado para esse tipo de operações, esse tipo de contexto perigoso. E também assegurar que nós temos o equipamento adequado para protegermos melhor, mas também para proteger melhor a população. E também o assunto de liderança. Nós queremos assegurar que temos a boa compreensão dos nossos mandatos. E que nós, a todo nível, estamos prontos para implementar esses mandatos. E nós queremos também estudar a configuração da nossa supressão para assegurar que onde temos bases, onde temos tropas, nós temos o nível adequado de segurança, de proteção, de equipamento para não tomar riscos inúteis. Mas a manutenção da paz é perigosa, mas nós queremos assegurar que as nossas tropas têm um nível de proteção adequado. E aí E aí